Primeiro vamos fazer pelo celular, vamos acessar então o YouTube, em seguida nós vamos clicar aqui na fotinha, depois nós vamos aqui em configurações, aqui nós vamos em geral, aqui nós vamos em aparência, se já está gostando do vídeo, se inscreva, ative o sino para o Santoso e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E olha só, aqui tem tema claro, usar o tema do dispositivo e é claro o tema escuro, só clicar aqui, prontinho e a mágica acontece. Agora vamos para o PC, basta acessar o YouTube então no seu computador e nós vamos aqui ó, novamente na fotinha, clica com o botão direito ali e aqui você vai descer ó, aqui aparece aparência tema do dispositivo, basta clicar. Aqui ó, usar o tema, tema escuro ou tema claro, se você clicar, vamos supor, aqui ele fica claro, mas eu gosto mais porque descansa mais à vista a aparência de tema escuro e olha a mágica está feita, até o próximo tutorial, tchau tchau.